Fala galera, mais um dia, mais um slide, dessa vez o Willi me mandou um slide, finalmente Willi, obrigado cara. Esses slides são feitos à mão, nos Estados Unidos, cortados, vem nesse saquinho aqui super protegido, grossão, bacana, estiloso. Ele vem dentro de um outro saquinho individual aqui, é um slide de vidro maravilhoso, batizado aqui, ele veio cheio de papelzinho assim, unique hand cut slides, são slides únicos, porque é feito sob medida. Cada slide é batizado no Delta do Rio Santa Clara, olha que maravilha, é um slide muito bom, muito bonito, super old school, olha que bacana isso aqui gente, 1930 o pessoal estava fazendo bluseira e tocando com slide assim. E a qualidade é muito boa, tá meio sujinho assim de tanto que eu toquei e o som é muito legal, olha só no meu violão de cordas de aço, essa maravilha desse slide, eu gosto muito de slide de vidro. Muito legal, eu gosto muito do slide de vidro, porque ele tira um pouquinho do metalizado do som do slide, tendo em vista que eu toco com cordas de aço, né? Muito legal, muito confortável, muito bonito, muito tudo esse slide, super aqui abaulado, pra não te machucar, feito com muito carinho. O Willi não tem um site, mas você pode mandar um e-mail pra ele no williandcassidy.comcast.net Ou você pode entrar na página do e-bay do Willi, você procura aqui, Willi Slides, no e-bay, tem aqui uma pancada de slides à venda, todos são únicos e maravilhosos. Vale muito a pena conhecer, se você quer uma coisa exclusiva, única, bem feita, dá uma conferida no Willi Slides, porque é muito legal, muito bom. Aquele abraço, viu galera? Aquele abraço, viu galera? Obrigado. Obrigado. Obrigado.